Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar sobre um caso bastante polêmico no STF, que está em julgamento lá no STF, que tem a ver com racismo estrutural e perfilamento racial. Será que isso vai trazer alguma coisa positiva na ação da polícia aqui no Brasil? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Speedrun do Molusco para acabar com o país, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. Eu vou contar qual é o caso primeiro, e depois eu vou discutir a tese que está sendo usada aqui e as implicações dessa tese. Então, o caso, o que foi? A polícia deu uma batida num rapaz que estava simplesmente parado do lado de um carro. Aí a polícia chegou lá, achou que ele estava em atitude suspeita, parou ali lá e, de fato, achou uma quantidade pequena, 1,53 gramas, de uma substância que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, porque eles não deixam, mas que é uma substância proibida. Então, ele foi preso por tráfico e, depois de três anos, ele conseguiu um habeas corpus, porque, pelo princípio da bagatela, o princípio da insignificância, a quantidade foi considerada muito pequena, ele foi considerado como usuário e, daí, ele foi liberado. Então, ele já está livre, mas aí o governo recorreu, o Ministério Público recorreu, isso foi para o STF. E qual que é a tese que tem no STF agora? É isso que mudou, porque até o STJ, a tese que foi adotada pela defesa, ou seja, pelo advogado do acusado, era o princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Era muito pouca coisa, o cara era usuário, não estava fazendo tráfico. Então, isso foi aceito pelo STF. Só que agora chegou no STF, desculpa, foi aceito pelo STJ. Só que aí chegou agora no STF e a defesa mudou a tese dela, por quê? Porque no STJ, um dos ministros do STJ, o ministro Sebastião Reis Jr., da sexta turma do STJ, quando ele deu o voto dele, ele falou que, olha só, esse caso também é um caso de perfilamento racial, de racismo estrutural. Por quê? Porque os policiais olharam o cara no carro e a única coisa que chamava atenção, ele era um cara parado do lado de um carro, e a única coisa que chamava atenção dos policiais era o fato dele ser negro, e por isso ele teria sido abordado por ser negro. E é um caso de perfilamento racial, e isso seria um problema. Então, esse voto dele apontou isso além do princípio da insignificância. Como resultado disso, isso não foi considerado pelo resto do STJ, o STJ entendeu que isso não era verdade, porque a gente não sabia, ou seja, será que o policial foi só por causa da cor dele? Será que não é porque o cara estava parado numa região em que as pessoas não costumam estar paradas? Pode ter outros eventos. Ele que assumiu que o policial fez a abordagem apenas porque ele era negro. De qualquer forma, ele colocou toda aquela coisa que é uma realidade, na verdade, no Brasil. Existe uma... Policiais abordam muito mais pessoas de cor no Brasil do que abordam pessoas de pele branca. Então, isso é um problema brasileiro, sim. Isso acontece de fato. Então, ele colocou esse problema no centro da coisa. Quando esse caso saiu do STJ e foi para o STF, essa virou a principal tese. Então, se você ler aqui no caso do Globo, parece que isso virou o tema principal. A defesa arguiu isso lá no STF. A Lindora Araújo discordou, falou que não se pode transformar um crime de tráfico em racismo. Ou seja, o cara vai ser solto, por um lado ou por outro. Realmente, uma quantidade pequena dessa substância, o cara devia ser usuário e coisa e tal, não tem por que o cara estar preso. Mas a questão toda é qual é o problema dessa história. Porque se você realmente admitir essa tese que a abordagem de uma pessoa, exclusivamente por ela ter uma determinada cor da pele, é inválida, isso invalida o processo, isso vai tornar aquela... Vai invalidar um monte de processos. Porque qualquer caso em que a pessoa tenha sofrido uma abordagem na rua e a pessoa for de cor, ela vai poder alegar que o caso dela também foi racismo estrutural. E aí, nesse caso aqui, tudo bem. O cara já estava com uma quantidade muito pequenininha da substância. Você pode achar que o cara não era só um usuário, não era um traficante. Mas pode ter outros casos que o cara estava com três pacotes, três tijolos de substâncias proibidas e também foi abordado porque o pessoal desconfiou da cor da pessoa. E aí o que eu digo pra você? Assim, eu acho que realmente é um absurdo. Você não deveria ter isso na polícia. A polícia não deveria abordar preferencialmente uma raça ou um tipo de pessoa. Mas a verdade é a seguinte, você não sabe. Pode ser que o cara realmente... Foi o entendimento da turma no STJ. Pode ser que você não tenha elementos pra dizer que foi só por causa da cor que a polícia chegou lá. A polícia deve ter olhado. Os policiais são experientes, eles estão acostumados com isso. Eles olham o jeito como a pessoa se comporta, o fato dela estar em pé e coisa e tal. Então, não dá pra saber. Agora, para pra pensar. Se isso daqui passar no STF, vai ter um problema, tá? Porque vai criar esse precedente. A partir daqui, qualquer pessoa de cor que for abordada pela polícia e for presa em consequência disso vai poder alegar esse mesmo princípio. Mesmo pessoas que supostamente possam ter cometido situações muito mais sérias, muito mais graves do que foi esse caso aqui. Esse caso foi um caso pequeno. Realmente, caiu até pelo princípio da bagatela, a prisão dele. Mas, no final das contas, essa tese do racismo estrutural é uma tese complicada. É complicada pelo seguinte, como eu falei. Então, você está dizendo que não existe racismo estrutural? Que a polícia não aborda mais negros? Não, eu concordo. Eu estou dizendo que sim, isso acontece. De fato, a polícia brasileira acaba desconfiando mais de pessoas de cor do que pessoas de pele branca. E isso, eu concordo, é um problema. Não deixa de ser uma forma de racismo. E não sei o que lá. O problema que eu vejo aqui é com a lógica de se inverter essa coisa. Da polícia precisar provar que não foi por causa da cor que fez a abordagem no cara. Isso pode trazer uma reviravolta em inúmeros processos. Na justiça, muita gente que foi condenada vai lembrar que lá no início foi condenado porque o policial fez uma busca nele e acabou encontrando a coisa. E aí vai poder dizer, não, mas peraí, eu sou meio moreninho, sou moreninho, pronto. Foi perfilamento racial que me levou, que levou a essa prisão. Enfim, a gente não tem ainda o resultado do julgamento. Ainda está em curso esse julgamento. A questão toda é como é que o STF vai decidir isso daí. Isso daí é uma pauta da esquerda. A esquerda sempre teve essa pauta de que a polícia avisa desproporcionalmente negros. E eles estão certos nesse ponto. É verdade. A polícia avisa desproporcionalmente negros na prisão ou na perseguição criminal aqui no Brasil. Isso sempre foi uma verdade. Agora, o problema que eu vejo nisso daí é que se você mudar essa lógica, daqui pra frente, polícia nenhuma mais pode fazer busca em ninguém que for negro. Pode fazer busca em branco, não tem problema. Porque em branco não vai colar esse argumento. Mas se a pessoa for negra ou for mulata, qualquer abordagem na rua pode ser chamada de perfilamento racial ou pode ser chamada de racismo estrutural. E daí essa abordagem vai ser invalidada. Qualquer prova colhida a partir dali é inválida. Mas esse é o problema. Porque esse precedente, se surgir, vai se aplicar não só a esse caso, mas a qualquer outro caso similar. Então vai ter um monte de gente sendo liberada por isso. Bom, e o que eu acho do ponto de vista libertário nesse tipo de coisa? Do ponto de vista libertário, vocês sabem, na ética libertária, ninguém pode sair abordando as pessoas na rua aleatoriamente. Isso não existe. Então eu acho que isso já é uma violência por si só, independente de serem pessoas de cor ou de não ter cor, de ser branco. É uma violência de qualquer forma. Então eu acho positivo. Tomara que o STF julgue de acordo com a esquerda que vai ser um caos completo no Brasil. Mas eu acho positivo. Do ponto de vista libertário, está correto. Além do que, questão de tráfico de substâncias proibidas, vocês sabem, do ponto de vista libertário, também não tem nada. Se a pessoa usa aquilo porque quer, o que eu tenho a ver com isso? Enfim, vamos ver aí o resultado desse julgamento. Vai ser curioso esse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.